Como uma pessoa pode começar a, sei lá, os primeiros passos no Reels pra poder criar conteúdo na internet? Como é que essa pessoa, ela tá assistindo o KiwiCast, ela tem um celular bom, lembrando que não precisa ser iPhone, né? Isso é importante dizer. E ela tá querendo usar a maior capacidade daquele aparelho pra poder criar conteúdos por onde começar no Reels. Galera, vou falar uma vez só, não é qualidade do celular que vai fazer você viralizar, é muito mais a execução, a ideia que você vai ter. E assim, a maior dificuldade é que meus alunos falam, Rafa, eu não sei, eu não tenho ideias, eu não sou uma pessoa criativa, me ajuda, eu preciso da sua cabeça pensando aqui. E a gente tem um esquema pra você fazer uma pesquisa, porque quando você pesquisa conteúdos e tem meio que uma galeria visual, você já sabe o que você vai fazer. Mas tem um método pra isso, eu vou te ensinar agora, então essa é a hora que você vai anotar aí em casa. E vai deixar o like também, deixa o like. É isso aí, galera. Você pode fazer um perfil no Instagram que não é seu, não precisa ter uma foto sua e tal, e você vai começar a seguir e pesquisar só coisas do seu nicho. Mas não necessariamente exatamente o que você faz, tipo, se você é confeiteiro e faz bolos, você não precisa só seguir perfil que faz bolo. Você pode seguir perfis que fazem outros tipos de comida e tal, mas que tá dentro do universo do seu conteúdo. E você vai seguir esses perfis e vai analisar os Reels, principalmente desses perfis, e qual é o formato dos Reels que tem mais visualização pra eles. E assim, não pega um ou dois perfis, faz isso com vários, pra você ter uma fotografia mais ampla do seu nicho, do que funciona pra você. E aí você, o nosso cérebro é muito bom em identificar padrões, e você vai identificar quais são os estilos de Reels que tem mais visualizações, que tem mais engajamento e tal. E eu quero que você repare três coisas principais. O comecinho do Reels, ele é o que faz as pessoas pararem pra ver, né, que os primeiros três segundos e tal, é o que vai fazer as pessoas pararem pra ver ali e não pularem o seu conteúdo. Então analisa com calma, o que que acontece nos primeiros três segundos desses Reels que viralizam. A pessoa apareceu falando, ou era só a voz dela? Tinha texto em cima, ou não tinha? O fundo da pessoa era um fundo básico, ou não? Ela tava filmando, fazendo as coisas, ou ela tava falando? Eu quero que você analisa isso, pra você meio que destrinchar o que que é um, o que que fez aquele Reels dar certo, e você vai adaptar isso pro seu nicho também. É claro que você não vai copiar exatamente, mas se você entende a fórmula de uma coisa que funciona, você consegue adaptar pro seu produto. Então, por exemplo, você viu lá um cara de drinks, que meu, o vídeo dele viralizou, tal, deu muito certo. Pô, usa a mesma fórmula pra fazer o seu, que é de café, sabe? Você não precisa ser exatamente a mesma coisa, mas vai dar muito certo. Esse assim é um norte pra você fazer a sua pesquisa e já não começar tentando reinventar a roda, sabe? Tchau, tchau.